A Fiat novamente surpreendendo o nosso público, trazendo um SUV Coupé. Então o Fastback é um carro muito esperado e como sempre a marca traz isso, o pioneirismo, a coisa única, o design único. Então é isso que a marca busca, sempre satisfazer os nossos clientes. A gente está muito feliz com o lançamento do Fastback. A gente recebeu vários feedbacks positivos dos clientes e sem contar que ele vai ser o primeiro Coupé nacional. Oi pessoal, eu estou muito feliz porque hoje a Fiat me convidou para o lançamento do novo SUV Coupé, o Fiat Fastback. Com design italiano e body type SUV Coupé, o novo lançamento da Fiat traz uma imponência, uma força e uma esportividade. Para quem não abre mão de conforto e espaço. Performance que será destaque na categoria. Muito espaço interno e porta-malas de 590 litros. É dizer que o Fastback me impressionou muito pela imponência dele. O quanto que ele é um carro que ele é grande e ao mesmo tempo tem essa esportividade. Então assim, impressionou muito positivamente os detalhes de acabamento, o quanto a Fiat vem evoluindo nos veículos que ela está entregando aqui. Um carro que realmente me impressionou muito. Para nós é motivo de muita satisfação estar com vários clientes na loja e fazer a primeira venda do Brasil do veículo Fastback. Para nós é um cenário de muito orgulho e dedicação da nossa equipe de vendas de veículos novos.